Ai, finalmente eu venci Ai, boa amiga Eu não vou falar nada sobre a minha posição Então nem fala, Macu, então nem fala Os que tem que reclamar aqui são aqueles ali Ai Ei, peão da casa própria, ei, peão Brian, fala mais uma vez desse jeito que eu te taco aqui em Chicago Ih, tá nervosinho? Você quer realmente saber? Ah, não, não quero saber não Então vê se não enche meu saco E você por acaso tem um? Você por acaso me chamou de... É bom correr mesmo, seu covarde Ai, é cada um que me aparece nessa cidade, ai Eu juro por Deus, se ele voltar tão cedo, eu juro que eu taco ele em Chicago O que Chicago tem a ver com ele? Tudo, tudo Ai, vocês são muito aleatórios Agora com licença que eu vou lá ver os dados Né, eu não sei que são dados, então eu vou ficar só olhando mesmo E eu vou atrás do Brian porque daqui a pouco ele vai ser preso por correr na rodovia Maconha, aquela rodovia é tecnicamente deserta Então Smoke, quem foi o melhor nessa pista? A melhor se você quer saber Tecnicamente você, já que você é a única mulher aqui, né E a única mulher na Copa Pistão Daqui a alguns anos você vai fazer uma revolução e vai ter muita mulher na Copa Pistão Verdade, vocês podem ter certeza que talvez ano que vem eu vou chamar muitas amigas minhas Não, 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 acho melhor eu ficar quieto É bom mesmo Bem, a próxima corrida eles ainda não confirmaram o nome Mas daqui uma hora eles vão confirmar o nome Eu acho que eu vou apostar que vai ser aquele autódromo onde o Jackson estreou pela primeira vez na temporada de 2016 Você acha? Eu não acho, eu sei Nessa temporada nenhum de vocês correram naquela pista Então tá, eu aposto 50 pratas que você tá errado Se eu ganhar você me paga o dobro E se você perder Você vai ter que me pagar mil contos e eu ainda escrevo na tua cara Burro Eu não tenho medo de você, Cruz Você não devia ter falado isso Eu tô brincando, Cruz Você me dá muito medo na pista É bom mesmo, hein Aí, cadê o Bob? Ah, você não viu o Cruz, ele foi pro bar Como é que é? A gente aqui treinando nesse sol escaldante Ele tá lá no bar bebendo uma bebida gelada Eu deduzo que sim Ah, não, se ele não me trazer uma coca pra mim Eu vou quebrar a dele na cara dele Bem, gente, eu já trouxe aqui o Brian e ele Correu tanto que a gasolina dele acabou no meio da estrada E quase foi atropelado por um caminhão E isso eu não duvido Por favor, alguém pode encher meu tanque? Eu não Você que se vira Como é que eu vou se virar? Eu só consigo pular Ai, cadê o Bob? Foi lá no bar bebê Eu não vou falar nada sobre ele Ah, os dados estão falando que Que talvez vai ter mais pilotos estocar no que vem do que Hitex Ah, como assim? Bem, eu digo talvez Porque Tipo, sabe qual a opção de descobrir que alguns Que alguns pilotos Hitex usaram porcaria no motor? Tipo, eles não vão ficar banidos pra sempre Eles vão ficar 3 a 5 anos afastados Ou seja, eu só vou ficar 3 ou 5 anos correndo Estaticamente falando Eu acho que sim Ai, que beleza, Copa Pistão Ah, então Eu acho que eu vou ficar correndo pra sempre E como você vai fazer isso? Ah, o George falou que Tá jogando beisebol, então Ele que joga beisebol e eu fico correndo aqui Você acha mesmo que você vai ficar quietando o que vem? Nossa, Macuinho Você só me deixa triste É, obrigado Eu tento melhorar Ah, engraçadinho Ah, a Natalia tá aqui falando sobre Brick Brick Adelay Ela tá falando com o Brick Ou ela tá falando sobre o Brick? Ela tá falando sobre o Brick Adelay Que até agora não encontraram nada Sobre o Chase Hasselot Então, Brick pode voltar talvez Por um tempo Pode até que vocês não acharem nada Então, Chase vai voltar a correr Ai, a gente tá lascado ano que vem Eu não Eu quero me aposentar e chega Me segurem Que eu vou matar ele Ah, Cruz Por que você tá voando? Não, 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 não Ah, isso vai doer Vou sair de perto Ah, esse daí não levanta mais não Ah E isso é porque você não trouxe nenhuma coca pra nós aqui Ai, sua bruta montes Ah, agora você morre Vamos lá segurar ela antes que ela mata ele Concordo plenamente Ai, só tem louco nessa cidade Ai, tô nem aí pra aquele ali Se aquele ali morrer Tô, porra, me guichando Vou ficar aqui olhando os dados Que eu ganho mais Só cede isso Ah, Guido Vai lá ajudar a descabotar o Bob Por favor Que você é a única empilhadeira aqui Que eu tô vendo Ah, com certeza, né Ai, só tem louco nessa cidade Uh, pneus E será muito melhor pra você Se você calar a boca Ai, cheguei aqui Deixa eu ajudar ele aqui Ai, pronto Ai, tirei essa garota de perto de mim Vocês ouviram o Pratão O Patão O Patão É, eu vou falar mais nada Vamos tirá-la daqui Ok Você vai ver, Bob Você vai ver Ai, agora eu tô com uma enxaqueca Guido Como é que você é tão forte assim Pra ter me levantado Eu sigo o Dr. Franklin Nas redes sociais Ai, da próxima vez Eu taco ele lá em Chicago agora Ih, roubou a frase dele É pra eu ser tacado pra lá Eu acho que eu posso fazer uma exceção por você Brian Ahn Deixa quieto É bom mesmo Agora vem cá que eu quero treinar Não quero ficar Com raiva daquele lá o dia todo Nossa, ela tá com raiva dele Só por causa de uma coca Uma simples coca Você ainda vai querer correr, Bob? Ai, tô com uma dor de cabeça Mas eu ainda vou correr Vambora, Toddon Ah, cheguei, maninho Pneus Eu vou começar aqui na frente Porque vocês precisam de um desafio O desafio aqui sou eu Ok, Cruz Então vai logo O que você falou? Mete chumbo, Cruz Agora eu ouvi Ô, Dominique Toretto Vai na frente Eu sempre sou o último Se você diz Por que eles têm que sair de lado? Eu vou sair pelo outro lado É, agora tá explicado Nossa, eu tive um dejavu bonito Que eu tava parado agora O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Pra que cantar? Ô, caçamba, véio Ele realmente chamou uma cunha de caçamba, véio Que ousado Ai, cuidado pra não cair nesse precipício Ai, eu vou morrer de calor Timmy Cables, Flip Dover Qual deles tem mais chance? Ah, eu acho que eu diria o Flip Dover Timmy Cables Deixa eu ver É, Flip Dover vai vir Timmy Cables tá no chinelo Eu quero água Eu quero água Ai, ai Sai da frente Eu preciso ir no barco Eu quero água Sai da minha frente Ai, de novo não Sai da frente, sataná Esponja voadora Esponja voadora Não É, agora ele morreu Eles No plural Ai, isso dói Espera um pouco Espera um pouco Eu vi isso em algum lugar Por um minuto eu achei que ele iria falar J-Po Queen E aí, Bob, como é que vai? Ai, tá tudo bem Eu acho Sai da frente De novo não Não, eu acho que eu tô ficando louco mesmo E é bom mesmo Porque esse seu flashback não teve nada a ver É claro, você acha que o Brian iria trocar de lataria naquele tempo? Ele nunca trocou de lataria Você acha mesmo que ele era o Claudio? Você não leu minha mente? Quase capotou aí, né? Ei, como é que fica eu aqui? Ai, meu chapéu novo Ai, ai, bem melhor Pronto Ai, obrigado e por quê? Obrigado e por quê? Vai entender Cruz, eu não sei por que você teve que atropelar o Bob Eu atropelo se ele não sair da frente Ai, pior que eu descobri da pior forma Pior forma? Pior forma? Você ficou na minha cabeça Eu não vou falar em nada Os quatro aqui agora Tá tão engraçado hoje, né Smoke? Os cinco Eu quis dizer os cinco Ah, é bom mesmo Eu, hein? Hum Bem, a Copa Opção acabou de atualizar os dados sobre Talvez o futuro campeão E qual de nós quatro? Porque esse daqui não tem chance de vencer essa temporada Claro, eu cheguei logo no final Então, qual de nós quatro tem mais chance de vencer? Bom, piloto Tu que tem mais chance de vencer essa temporada É nada mais, nada menos que Tchau 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 Obrigado.